Que tal você, hein? Hã? Quem, eu? O que você está fazendo aqui? Fala a verdade. Você me manipulou? O que é isso? Você ia mesmo fazer uma coisa dessas? Você me prometeu, Ayano Kuji. Me prometeu que ia me ajudar a chegar na Turma A. Eu vou revelar agora os resultados finais da prova. Em último lugar, Turma C, com zero ponto. E em primeiro lugar, Turma D. Por que esse cara está aqui? Foi você que planejou tudo isso, né? É, foi sim. Quem é você, afinal? Eu sou a pessoa que vocês tanto procuram. Pratica alguma coisa? Piano e caligrafia. Vocês não vão me parar. Então é isso mesmo, Ayano. Vocês não passam de ferramentas. Eu sou a pessoa que eu vou falar. Eu sou a pessoa que eu vou falar. Eu sou a pessoa que você faz. Eu sou a pessoa que eu vou falar. O que é isso? O que é isso? Se eu pudesse me faria a seguinte pergunta Os humanos são mesmo iguais? Hoje em dia todo mundo fala da necessidade de igualdade Um grande homem uma vez diz Perante os céus todas as pessoas nascem iguais Mas ele não para por aí Ele diz que ao nascer todos somos iguais Mas que depois surgem as diferenças Que as diferenças são resultado dos esforços acadêmicos ou da falta deles Mas de qualquer forma Os humanos são capazes de pensar por si mesmos E essa igualdade Talvez seja um conceito falso Mas continua difícil Aceitar tanta desigualdade Eles estão rindo E você Eles pensam que você está awake Showem-me a love Showem-me O que é isso? Passa em mim Passa em mim Joga um pouquinho de voceta pra mim Passa em mim Passa em mim Joga um pouquinho de voceta pra mim Olha só O que você está falando daquela parte? Isso não é difícil, mas o coração não se movimenta. Se inscreva no canal. 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 E aí